Fala pessoal, Kami aqui, eu vim falar para vocês sobre essa notícia que saiu, que se espalhou rápido que eu não estou inscrito pelo time da PEN no primeiro split do CBLOL desse ano de 2018 e é verdade, eu não estou inscrito de fato, não foi erro, eu até brinquei no Twitter, mas foi de fato o que aconteceu e eu vou explicar para vocês um pouquinho sobre o porquê disso nesse vídeo, sobre quais são os meus motivos e honestamente os motivos são os mesmos que eu tive quando eu decidi não jogar a Superliga no final do ano passado eu estava precisando de um tempo para mim mesmo, eu estava cansado porque eu faço isso desde muito cedo eu virei pro player em 2011, final de 2011, então desde os meus 15 anos eu me mudei para São Paulo com 16, 17 e desde então eu estou fazendo isso, vivendo isso, respirando LOL, só LOL, só LOL, só LOL, só LOL, só LOL, então eu decidi que eu cheguei eu cheguei no momento em que eu precisava tirar esse tempo para mim, porque não ia dar, eu não estava conseguindo dar meu 100% e eu acho que aí você entra em dois problemas, o primeiro problema é que se você não está conseguindo dar o seu 100% porque você não está feliz fazendo o que você quer, não é legal você continuar se forçando a fazer algo porque não vai mudar, se você não está gostando, não está feliz, não tem porquê continuar se forçando a fazer um negócio assim segundo, porque eu acho que isso é injusto consigo mesmo e com o próprio time porque se um pro player, eu sou a favor disso, se um pro player não está afim de jogar 100% ele precisa ser honesto com o time e falar cara, não estou afim de jogar 100% porque o LOL profissional ele é um negócio onde todo mundo precisa estar dando o seu máximo o tempo inteiro se você olha para o outro lado e vê seu companheiro não dando o melhor dele, você não vai se sentir bem então eu não quero ser esse cara que não vai estar dando o seu 100% ali se eu sinto que não vou conseguir, eu acho melhor que eu não jogue, porque eu não vou querer ser um cara negativo dentro do time então sendo honesto comigo mesmo e com a minha equipe, eu decidi me afastar desse primeiro split não vou estar jogando, vou estar cuidando de outros projetos meus então eu não estou fora do time, eu só não vou estar jogando, mas eu não estou de fora da PEN eu continuo sendo parte da PEN, independente de eu estar jogando ou não, eu ainda estou aqui e eu ainda sou PEN e uma forma ou de outra os meninos estão se dedicando bastante eu sei que eles estão vindo com muita garra para esse split agora e eu tenho certeza que eles vão dar o melhor deles então acho que teve um 2018 conturbado na PEN um 2017, desculpa, conturbado na PEN teve, mas eu acredito que essa line-up está muito forte, essa line-up está entrosada e eles vão conseguir voltar a ser uma PEN forte que a gente via lá em 2015 o Takeshi, que não sei se muita gente botava muita fé que fosse sair tão bem no top mas que demonstrou por diversas vezes que está com o pé no chão e está conseguindo exercer essa função nova muito bem, por sinal acho que surpreendeu todo mundo o Lupe, que está sempre com o pé no chão, um dos melhores calls e mantendo o Márcio na linha o Márcio, que de jogador em revelação por 5 anos consecutivos agora é um dos melhores AD carries do Brasil se não o melhor AD carry do Brasil e que vai continuar se provando nesse ano o Tail, que apesar de tomar muito hate, toma muito hate, toma continua se dedicando e continua jogando horas e horas todos os dias jogando solo kill é o último AD dormir, porque ele está sempre jogando e o Tim, que veio para me substituir e sempre botei muita fé no Tim ele é quietinho, mas ele tem uma mecânica muito boa e acredito que vai ser crucial para o time nesse ano então acredito que talento a gente tem, é só a gente saber trabalhar esse talento e aproveitar o máximo o potencial dos jogadores, porque a Pain está muito forte então eu vou botar fé nisso e põe minha mão no fogo pelos meninos de uma forma ou de outra, jogando ou não, eu vou continuar representando a Pain vou continuar usando a camisa da Pain, só não como player mas eu vou estar lá, os eventos que eu for, eu vou ir como Pain as lives que eu fizer são lives do Pain Cami então não muda tanta coisa, só não vou estar jogando no fim de semana mas fora isso, continua a mesma coisa enfim, acho que a mensagem do vídeo é basicamente essa eu decidi me afastar, mas eu continuo sendo Pain vou continuar torcendo pela Pain e espero que vocês continuem também torcendo pela Pain porque esse é o nosso time, então a gente precisa continuar torcendo por ele porque Pain não é modinha, Pain é tradição então